Pessoas, sejam bem, tá ótimo, pronto. Então, eu vou começar me apresentando. Tá ok, Ana, mas obrigada pela participação. Então, vamos começar. Olá, meu nome é Marilsa, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, trabalho na área clínica e trabalho também no centro de recuperação para dependência química. Eu já fiz uma live falando um pouquinho sobre o meu trabalho como psicóloga nessa instituição. E a última live que nós fizemos também foi sobre ansiedade. Falamos um pouquinho sobre os transtornos e ansiedade. E aí, dentro dessa live, surgiram algumas perguntas sobre os florais. Será que ajuda? Aconteceram algumas perguntas relacionadas à ansiedade e relacionadas também ao uso da medicação. E aí, eu convidei o doutor Kleber, que eu sou muito fã do trabalho dele. Eu venho acompanhando no Instagram. Eu sou a luz no fim do túnel. Gente, além de tudo, ele é muito engraçado. Além de tudo. Além de um bom profissional, ele é muito divertido. Eu não aguento. E eu percebo que ele vem ajudando muitas pessoas também através dos seus vídeos, das suas mensagens. E aí, ele vai falar um pouquinho pra gente hoje sobre a importância do uso da medicação. Na clínica, muitos pacientes são bem resistentes em relação ao uso da medicação. Tem várias dúvidas. Acho que vai ficar dependente, que vai ficar lerdo, vai ficar lesado. E aí, ele vai falar um pouquinho pra gente hoje. Pode se apresentar, doutor Kleber. Nossa. Eu sou o doutor Kleber Santana. Sou médico-psiquiatra. Tenho formação, especialização em dependência química. Tenho três especializações em dependência química. Tenho especialização em psiquiatria da infância e adolescência, infanto e juvenil. E tenho vários cursos na área de psiquiatria. Sou feliz pelo que eu faço. Eu acho que vocês já devem ter percebido aí. Dá pra perceber. E pra mim, pois é. Pra mim, falar de psiquiatria, de tudo que envolve a saúde mental, pra mim é um prazer. É bom pra mim estar aqui. Então, vamos lá. Vamos jogar duro aí, como alguém botou aí nas mensagens. Jogar duro. Você já preparou as perguntas aí? Já eu separei as perguntas que me fizeram na caixinha, naquela caixinha que eu coloquei. E aí, eu vou começar. Falando da ansiedade. Ansiedade é uma emoção que faz parte da vida. Então, quem pensa que vai zerar de ansiedade, isso não vai acontecer, como eu expliquei na outra live. Sempre teremos um pouquinho de ansiedade. Em alguns momentos, ela até serve pra nossa proteção. Então, o problema é quando ela começa a... Quando nós começamos a perder totalmente o controle em relação a algumas coisas. Tanto que, na última live, alguém me perguntou. Aí, quando os sintomas de ansiedade, eles são incontroláveis, o que é que eu posso fazer? O senhor pode falar um pouquinho sobre quando que eu devo procurar ajuda pra minha ansiedade? Claro. Deixa eu só botar o carregador aqui, tinha esquecido de botar o carregador. Pronto. Então, assim, ó. É como você mesmo descreveu. A ansiedade é algo normal. Então, eu vou explicar rapidamente, assim, com um exemplo que eu sempre uso. É como você está dirigindo o carro, mas você dirige a sua vida. Quando você está dirigindo o carro, você tem a buzina. Você não usa a buzina todos os momentos. Você só usa a buzina em alguns momentos. E a buzina serve como estado de alerta, pra você se proteger, não atropelar ninguém, não bater em nada, não bater em outro carro. E proteger os demais. Então, quando você enxerga uma situação de perigo, você aciona a buzina. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, é como se essa buzina fosse acionada o tempo inteiro. Então, você está num estado de hiperalerta. Você não consegue. É o alarme permanente. É o momento errado. Pois é. No momento errado. Ele está hiperalerta. A buzina está o tempo inteiro. Tanto em situações de perigo, quanto em situações que você deveria relaxar. Você está tranquilo, você está em paz e você está ansioso. Um outro quadro que você tem que levar em consideração para dizer que a pessoa tem um transtorno de ansiedade. Um transtorno, a palavra já está dizendo. É algo que transtorna a vida da pessoa. É algo que muda. É algo que traz um prejuízo. Então, não é aquela ansiedade normal que a gente tem quando se assusta, quando alguém mete um susto na gente. Essa é uma ansiedade normal. A ansiedade patológica é uma ansiedade que é permanente e a pessoa percebe que ela tem um prejuízo. Ela está ansiosa o dia inteiro. Só que em alguns momentos do dia, essa ansiedade aumenta e em outros diminui. Mas a pessoa percebe que ela está sempre desconfortável com o mal-estar. Aquele estado de ansiedade não traz calma, não traz relaxamento. É importante falar também que eu comentei na outra live, que muitas pessoas vivem o tempo inteiro assim, achando que a vida é ruim a si mesmo. E elas relutam em procurar ajuda. Pois é, às vezes a pessoa aceita o transtorno de ansiedade. O que é aceitar? Ela percebe que aquilo passa a ser normal dela, então ela passa a desenvolver, digamos que um hábito de sentir o que ela sente. E às vezes quando as pessoas perguntam, ela fala assim, eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim. Mas ela não percebe a mudança na vida dela. Ela não percebe a diferença que houve. Ou seja, ela não percebe que em alguns momentos da vida a ansiedade está perturbadora. De gerar um nervosismo, uma irritabilidade, um pavio curto. Qualquer coisa a pessoa já explode, a pessoa reage muito facilmente a pequenos estímulos, a pequenas falas, a pequenas situações. Então esse é o transtorno de ansiedade. Aí a gente tem diferentes transtornos. Tem o TAG, que é aquele transtorno de ansiedade, que é aquela ansiedade permanente e que oscila. A gente tem a fobia social, que é um transtorno de ansiedade que se manifesta em situações sociais. A pessoa está em fila de banco, a pessoa vai se apresentar em público, a pessoa vai entrar numa igreja onde ela pode ser vista. Ou ela passa no meio de pessoas onde ela é vista. Então ela fica com aquela ansiedade do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar dela. Então ela fica sempre numa desconfiança e num julgamento de si mesma. E a gente tem a síndrome do pânico. Eu estou falando assim das principais, que são crises inesperadas de ansiedade, que é o que a gente chama de ataque, de pânico. Às vezes você está em casa, tranquila, relaxada e do nada a crise lhe pega, a situação lhe pega e é desesperadora, com falta de ar, boca seca, sensação iminente de morte, o coração dispara, a mão soa frio, dá tremores, dá uma parestesia. Às vezes a sensação de domência no braço, a pessoa acredita que está tendo um derrame ou um infarto. Aí muitas vezes ela se dirige para o hospital. Nesse trajeto, como a crise de pânico não demora mais do que 15 a 30 minutos, ela já vai melhorando. Quando ela chega no hospital, já estou boa. Mas ela quer ter a certeza de que ela foi para o hospital, que fez o exame e que o médico disse que ela está bem. Só que o fato de fazer o exame não tira... O médico vai ajudar todos os médicos. Pois é, ela não tira a desconfiança. Ela sempre acredita que o médico fez o exame, mas tem algo oculto que ainda não foi descoberto. Aí faz o exame de não sei o que. Pois é, fica perambulando por vários médicos, mas aí ela acaba morrendo em moar. Porque o povo... Ô povo para não gostar de psiquiatra. Eu sou o médico menos desejado que tem para ser visitado. A pessoa reluta, 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 mas às vezes pode precisar da gente. A pessoa foi todos os outros especialistas, cardiologista, clínico, foi todos. Aí não tem jeito, vou ter que ir no psiquiatra. Pois é. Sim, gente. Agora vamos dizer as perguntas aí. Tá. Como ele falou, quando você percebe que não está conseguindo controlar, que essa ansiedade tem sido muito recorrente, procure ajuda. Com certeza. Uma pergunta que fizeram é, o que acontece quando tiramos o remédio sem desmame? Tem efeito reverso? Olha, o que pode ocorrer é o que a gente chama de síndrome de descontinuação ou síndrome de retirada. Alguns remédios, todo remédio, na verdade, ele tem um tempo de duração no seu corpo. Uns duram menos tempo e os outros duram mais tempo. Então, quando você retira a medicação rapidamente ou abruptamente, A medicação, quando você estava usando, estava oferecendo um reequilíbrio neuroquímico dentro do seu cérebro. Tem aquelas substâncias serotonina, noradrenalina, dopamina. Então, o que o remédio faz é reequilibrar essas substâncias dentro do seu cérebro, para que suas emoções e sentimentos fiquem também equilibrados. Só que, quando você tira o remédio de uma vez, o seu cérebro não estava preparado para ficar sem esse suporte, sem essas ferramentas de reequilíbrio que o remédio estava proporcionando. Aí o cérebro vai sentir, pô, tem menos serotonina, sei lá, tem menos dopamina. Aí ele vai fazer com que você tenha reações para justificar que você fez algo que não deveria. Aí você começa a ter mal-estar, desconforto, sensações de irritabilidade, de nervosismo. Uma sensação de que algo ruim está acontecendo e a pessoa percebe. Geralmente, isso não acontece logo, não, quando você retira. Isso acontece com uma, duas semanas, mas para alguns remédios é no outro dia. A pessoa para de usar no dia, no outro já está se sentindo mal. Entendeu? Sim. Então, responder essa pergunta. Uma pergunta que me fazem muito também na clínica é... Aí eu não quero usar medicação porque eu acho que eu vou ficar lerda, vou ficar lesada, vou perder a memória. E aí? O que é que você tem a falar sobre esses questionamentos? Pronto, olha. As medicações, elas podem ter efeitos colaterais. Mas isso acontece, geralmente, em menos de 10% das pessoas que usam remédio. E os efeitos colaterais não são aqueles efeitos colaterais tão insuportáveis que a pessoa não possa resistir. Então, é importante você segurar as pontas no início do tratamento. O outro ponto que você tem que levar em consideração é você não fazer a comparação... Você, às vezes, se perder no que você está sentindo e culpar o medicamento. Por exemplo, você começa a tomar o remédio e estava com um quadro ansioso, muito forte. Só que aí você começou a usar o remédio, você começa a não melhorar, mas agora você começa a colocar a culpa no remédio pela ansiedade que você está tendo. Porque o remédio pode levar de 15 a 30 dias para fazer efeito. Alguns, às vezes, faz efeito logo, mas a pessoa não quer esperar e acha que foi o remédio que causou o problema que ela está sentindo depois do remédio. E isso não é verdade. É importante falar também que quando você vai no médico-psiquiatra uma vez, é bom que você tenha um acompanhamento. Se você percebe que a medicação tem algum efeito ruim que não passou pelo tempo que é previsto, mais ou menos, o efeito continua. Aí é bom que você retorne para fazer um acompanhamento para que as pessoas tenham cuidado de ir uma vez e nunca mais teve algum efeito ruim, nunca mais retornar porque acha que a medicação não vai ser boa para ela, que piorou, ou algo assim. Então, o acompanhamento é muito importante. É bom. Sim, a psicoterapia é fundamental. É fundamental. Principalmente para retirar o remédio. Principalmente para o desmanto. Se você quer suporte, se você quer uma vida de qualidade, você tem que ter a terapia. E um ponto importante também é assim. Eu recomendo você sempre anotar o que você está sentindo antes de usar o remédio. Faça uma lista de tudo que você sentiu e guarde essa lista. Depois que você começar a usar o remédio, você vai anotar o que desapareceu ou o que apareceu depois do remédio. Assim, você vai ter a certeza de que se foi o remédio que te causou algum problema, você vai ver na sua lista. E você também vai ter a certeza que se o remédio melhorou alguns sintomas, você vai botando um xizinho na lista do que foi melhorado. Assim, você vai se sentir mais seguro em relação ao tratamento. Sim. Tiana perguntou aqui quando realmente acontece da pessoa ficar bastante rebaixada. A possibilidade de ajustar essa medicação, mas que ela precisa falar sobre o modo. Sim, olha assim, geralmente o fígado na gente é o grande maestro da metabolização do medicamento. E quando você toma um remédio, o seu fígado metaboliza o remédio, ou seja, ele processa o medicamento através de enzimas. Só que essas enzimas sofrem variações durante o dia. Tem momentos do dia que você tem mais enzimas, tem momentos do dia que você tem menos enzimas, tem momentos do dia que você comeu bastante coisas, e aí precisou o fígado metabolizar bastante coisa que você se alimentou, tomou, comeu. Então, às vezes, quando você usa o medicamento num determinado horário e sente um desconforto, um mal-estar, possivelmente foi o fígado que não estava conseguindo metabolizar direito, e o remédio ficou muito tempo circulando no sangue. Aí o que eu recomendo você fazer, que está me ouvindo agora, é você mudar o horário de uso do remédio. Porque quando você mudar, eu tomar de manhã, aí tu passa a tomar meio-dia. Ah, meio-dia ainda me sinto desconfortável, passa a usar de noite. Por quê? Porque o seu organismo tem aquela metabolização mais eficiente em determinados horários do dia. Em cada pessoa é diferente. Então, por isso que eu sempre recomendo aos meus pacientes, Ficou com sono, ficou sonolento, ficou letágio, mude o horário. Que essa mudança de horário, geralmente resolve o problema. Você não precisa suspender remédio, não precisa nada. Quem está gostando da live aí, clique no coraçãozinho aí, dê o seu joinha aí, que eu quero ver. Na moral. Me perguntam também muito, Dr. Kleber, sobre o tempo. Eu vou tomar esse remédio para o resto da vida, vou ficar dependente dele. Olha, antidepressivo não causa dependência, viu gente? Então, fique tranquilo. Às vezes, a própria pessoa pode desenvolver uma dependência psicológica. Dela dizer assim, Ela se sente insegura, eu preciso do meu remedinho, eu preciso do meu remedinho. Mas o remédio não causa dependência. Sobre o tempo, em média, de seis meses a um ano. E qual é o momento de parar? O momento de parar é quando você já se sente seguro, capaz de ter domínio próprio, de gerenciar suas emoções e seus sentimentos, nos conflitos, nas brigas, nos aborrecimentos, nos nervos que você não estresse. Então, você já não reage mais desproporcionalmente como antes. Se você já se acha assim, está no momento de parar depois do sexto mês. Certo. Perguntaram aqui, Tenho a síndrome da ansiedade social e utilizo o Desplax, 10mg. Não consigo dormir, não vejo melhora. Pode ser o remédio? Não vê melhora? Isso. Minha mãe está na live. Já é bem-vinda, minha mãe. Nossa, o que eu recomendo é a pessoa, primeiro, aumentar a dose do remédio. Se você começou com a metade e está usando um e não melhorou ainda, você passa a usar dois comprimidos, que é a dose máxima. Daí, se você não melhorar, depois de uns 10 dias, no máximo 15 dias, usando a dose máxima, aí eu recomendo você procurar seu médico para ele passar um novo medicamento para tratar essa sua fobia social, que geralmente tem resultado. Fizeram uma pergunta interessante. É que é necessário fazer o desmame em todos os remédios controlados? Olha, eu aconselho fazer. Eu sempre aconselho fazer. Os benzodiazepínicos, que são diazepam, rivotril, aprazolam, lexotam, esses remédios têm uma dificuldade um pouco maior de fazer o desmame. Mas também se consegue. Eu tenho vários pacientes que já desmamou o remédio, que não usa mais. Eu sempre faço uma tabelinha, para quem estiver aí me ouvindo. A tabelinha que eu faço é assim. Você pegar o comprimido que você está usando, seja do antidepressivo antidepressivo, ou do benzodiazepínico, do diazepam, do rivotril, sei lá. E você divide em quatro pedaços. Pega uma faca e faz uma cruz no remédio. Pá, pá. Vai ficar quatro pedacinhos. Então, no primeiro mês, você vai usar três pedacinhos. Vai deixar um de fora. No segundo mês, você vai usar dois pedacinhos. No terceiro mês, um pedacinho. E no quarto mês, você usa dia sim, dia não. E vai tentando ficar sem o remédio. Geralmente, você consegue. Ah, doutor, eu posso usar um chazinho? Pode. Tu pega três chás e mete dentro de um copo camomila, cidreira e maracujá aqui. E usa com remédio que tu vai dormir a noite toda. Vai dormir igual a bebê. Fizeram a pergunta assim. Eu não gosto de usar medicação. Tem alguma coisa para eu sair da medicação? Aquelas pessoas... Olha, a psicoterapia, principalmente a terapia cognitiva comportamental, que é a terapia que tem mais estudos aí controlados, principalmente dentro da área da psiquiatria, é uma quantidade imensa de estudos de TCC. Meu Deus, toda vez que eu leio um artigo, é TCC para dentro, é TCC para dentro. Então é você fazer, aí você que não gosta do remédio, procurar fazer a terapia cognitiva comportamental, que é um processo de desconstrução. A gente dá ajuda também, né? Também, né? Pois é, porque vai liberar endorfinas, também vai fazer você descarregar toda aquela tensão, o estresse do dia, a atividade física também faz isso. É como se você reunisse todas as suas tensões, o seu estresse, o seu nervoso, a sua irritabilidade, e descarregasse toda naquele momento do exercício físico. Então isso acaba relaxando você muito intensamente. Mas, essas medidas assim naturais, você fazer yoga, você procurar fazer sessões de relaxamento, se apegar à religião, é top, 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 porque a sensação de que a sua segurança a segurança psicológica, a segurança da alma, também vai estar amparada no Criador, em Deus, em Jesus Cristo. Então isso também ajuda, ou na religião que você escolher aí, não precisa ser. acreditar que você acreditar, isso também dá uma sensação de autocontrole muito grande. Sim. Me perguntaram também sobre os florais. Me perguntaram na live anterior, os florais ajudam? Eu falei, eu não sei, não estudei sobre florais, não vou contar. eu vou falar, pessoal, não fique com raiva de mim, não, mas não presta para nada, não presta para nada. Viu? Olha, a pessoa pode dizer assim, a pessoa pode dizer assim, eu tomei e me ajudou. Gente, quando você toma um remédio, todo remédio, mesmo que tenha efeito, ou que não tenha efeito, que é o que a gente chama de placebo, digamos farinha, você está tomando farinha, ele exerce um efeito psicológico em você. Qual é o efeito psicológico? Eu estou tomando uma coisa que eu acredito que vai melhorar a minha vida. É igual vitamina. Quando você toma vitamina, a vitamina também é a mesma coisa, viu? Não presta para nada. Seu organismo é inteligente. Deus fez seu organismo inteligente. É o mesmo. Seu corpo, o que precisa? Pois é, seu corpo reconhece que não precisa de vitamina, tu vai tomar e ele vai jogar tudo fora pelas fezes e pela urina. Então, o floral, ele não tem efeito, não tem comprovação, não tem estudo. Embasando isso, vai ajudar, vai ter aquele efeito psicológico, como eu falei. Tipo do placebo, de você tomar acreditando que vai melhorar. Nos primeiros dias, você vai manter a animação. Eita, que eu vou ficar bom. Eita, que eu vou melhorar, mas depois que o tempo passa, você vai ver o pau comendo aí. Depois que o tempo passa, procura o doutor Kleber, se não melhorar. Pois é. Se não melhorar, não é? com a fé. De repente, não. Com a fé, com a fé sim. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Perguntaram como é que eu vou diferenciar os sintomas de ansiedade com os sintomas do Covid. Eu tenho uma amiga até que estava dizendo que estava com Covid. Eu falei, você está ansiosa. Estava com o coração doendo, com a garganta doendo, com dor de cabeça. Ela fez o teste do negativo, era ansiedade. Então, quer falar um pouquinho como eu vou diferenciar isso? Pronto, claro. Quando a gente fala de um problema, de um problema, por exemplo, como o Covid, que gera falta de ar, que gera desconforto, dor de garganta. Então, é assim, a pessoa precisa avaliar a si mesma. E o que é avaliar a si mesma? Como é essa minha falta de ar? Essa minha falta de ar começou do nada, começou de um dia para o outro, porque a evolução do Covid é uma evolução rápida. Em média, em cinco a sete dias, ou máximo dez dias, a pessoa já está morta. A pessoa já está internada, a pessoa já está entubada. Outra coisa, a falta de ar que a pessoa tem, o desconforto na garganta que ela tem, a falta de ar principalmente, gera uma dificuldade em exercer movimentos. Ou seja, o esforço que a pessoa faz, faz ela cansar demais? O esforço que ela está fazendo deixa ela muito prostrada, com a falta de energia muito grande? Então, se isso acontece, a pessoa tem que procurar o serviço de saúde. Um outro ponto também que eu acho importante falar em relação a isso, é que a dor de garganta que a pessoa tem, é uma dor em que você palpa a garganta e você sente doer. Você sente, porque a infecção viral provocou um processo inflamatório na amígdala. Na ansiedade, não. Você aperta a garganta e não dói. Não dói. Você percebe que não dói. No desconforto da ansiedade, você sente como se tivesse um bolo na garganta. Um bolo. Que eu até brinco com meus pacientes. Toma água que desce. Eu brinco. Não é só brincadeira mesmo. Mas você sente que é um bolo na garganta. Uma sensação de desconforto. Mas você palpa e não dói. Você palpa e não dói. Na Covid, você palpa e vai doer. Então, isso é um ponto muito importante que você deve ter em mente. Espero ter respondido aí a pergunta. Eu respondi, gente, diga aí ok. Bote aí seu joinha. ou mande seu coraçãozinho para ver se eu respondi a pergunta. Eu vou tentar voltar para responder. O Alprazolam ou a Fluxetina dão dores nas costas e no peito? Olha, isso não é comum. Mesmo porque o Alprazolam é um relaxante muscular. Não é uma medicação que vai provocar dor. Não provoca, não. Então, pelo contrário, ela vai ajudar a relaxar e a reduzir o processo de dor. O que eu recomendo você que está com dor agora é você ver se essa dor é de origem muscular. Como é que você faz isso? Você se vira de lado, você se vira para o outro, você faz estiramento do seu tronco, você agacha para ver se a dor incomoda ou a dor aumenta, você faz uma flexão para baixo sem dobrar o joelho para ver se dói. torce para um lado, torce para o outro, coloca o braço aqui, depois coloca o outro braço aqui, eleva o braço. Se você perceber que todos esses movimentos que você fez gerou dor, essa dor tem origem muscular, não tem nada a ver com o medicamento, mesmo porque, como eu falei, ele relaxa, ele não calça. E ela perguntou, esse Telofran é compatível com o Velofaxina, ele se começou a tomar, é compatível com o Velofaxina, 150mg, depende, para quê? Estou sentindo dor de cabeça, e fico xingando demais, ele não falou para quê. Você não está xingando por causa da Telofran e da Velofaxina. Não, não é essa, você está xingando porque quer, viu? Agora, assim, o Velofaxina, ele é uma medicação que tem um efeito que a gente chama de dual, porque ela age em dois neurotransmissores, serotonina e noradrenalina. Já o Estalopran, ele age mais sobre a serotonina. Então, são medicações de grupos diferentes. São medicações que vão tratar transtorno de ansiedade, depressão, fobia social, TAG, síndrome do pânico, né? O Estalopran também, todas as lições e também trata o que a gente chama da síndrome de burnout, que é o esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho. Entendeu? Assim, sobre a equivalência, se equivalem, né? Depende para que dois servem basicamente para as mesmas coisas. as mesmas coisas. Cássio falou aqui que a irmã dela tomou fluoxetina e outros medicamentos, não sei quais, mas depressivos. E isso fez com que se estivesse à menstruação dela. É possível? É possível, principalmente a fluoxetina. O que fazer? ela provoca ela provoca pequenas alterações hormonais, infelizmente, que podem atrapalhar o processo da menstruação. Assim, o que fazer se você estiver bem é você tentar reduzir a dose do medicamento e ver se esse efeito vai passar. Se o efeito não passar, aí eu recomendo você procurar o seu psiquiatra para ele poder fazer a troca. Mas se você estiver bem, estiver legal, acho que não precisaria, né? Você usa seu anticoncepcional direitinho, não há necessidade de fazer nenhum tipo de mudança. Boa noite aí o pessoal que está chegando. Paizinha, ela fez um comentário aqui que ela toma quatro anos de medicação para dormir e sempre trocando medicação e ainda não encontrou a questão que deixa ela sem sintomas de ansiedade e síndrome do pânico. Paizinha, ficar totalmente sem sintomas de ansiedade como nós falamos é impossível. Aí teríamos que avaliar fazendo psicoterapia junto para aprender algumas técnicas para você controlar a ansiedade quando você interromper a medicação precisar parar a medicação precisaria avaliar todo o contexto para dizer que sim. Pois é. Aqui tem a Jaque aqui que está falando bem o que a gente acabou de falar. Fui diagnosticada com depressão usei a fluoxetina por oito meses quando aumentei para dois comprimidos comecei a sentir dor no peito do lado esquerdo quando eu voltei para um a dor parou ou seja ela ajustou a dose reduziu para resolver um efeito possivelmente do medicamento que foi desconfortável para ela. Mas parabéns viu Jaque. Vá daí legais. Agora voltou acho que voltou. Voltou. Voltou? Pronto. Júlio. Voltou. Sou meu médico melhor. É isso também sou fã de doutor Clegg. Muito gente boa. Bom profissional é muito divertido. E outra pergunta que me fizeram foi sobre depressão também. Eu dava falando de medicação para ansiedade mas o que eu percebo é que acontece muito de ansiedade não tratada ela pode acabar também indo indo para algum caminho de depressão não é isso? Ansiedade a pessoa que passa por situações de ansiedade por muito tempo e ela não trata isso vai deixando ela triste e pode acabar fazendo com que ela caia na depressão e aí a pessoa me perguntou se a depressão tem cura e se é possível o corpo restaurar a produção do hormônio do bem-estar naturalmente Olha depressão tem cura sempre a gente sabe disso os psiquiatras sabem disso um terço dos pacientes melhoram de quadros depressivos ou de ansiosos espontaneamente sem às vezes procurar nenhum tipo de tratamento às vezes a pessoa faz algum tipo de mudança na vida ou às vezes até não faz mas acaba melhorando espontaneamente tem o outro grupo o outro terço em que a pessoa vai precisar fazer o tratamento com psicoterapia e com medicamento essa pessoa também vai curar em média seis meses a um ano de tratamento se ela seguir direitinho fazer as técnicas aplicar tudo que o psicólogo e o psiquiatra pediu também vai curar só que tem um terceiro grupo que às vezes podem ter depressões resistentes mas o fato de ter depressão resistente não significa que o uso do medicamento oferecendo a você uma qualidade de vida não seja uma cura claro que é uma cura é como diabetes e pressão alta você usa o remédio e você fica obviamente curado enquanto você está usando o remédio sua pressão vai estar boa seu diabetes vai estar boa seu açúcar vai estar controlado sobre a questão da depressão junto com a ansiedade a gente diz na psiquiatria na psicologia que a comorbidade é a regra a maioria das pessoas tem um transtorno de ansiedade e de depressão às vezes a ansiedade começa primeiro e depois a depressão e às vezes a depressão começa primeiro e depois a ansiedade pois é então a comorbidade ou seja a junção de duas doenças juntos é o que a gente vê mais frequente na prática clínica isso não só no Brasil em todo o mundo entendeu? Daniel perguntou se a perda da memória é sintoma da ansiedade sim é um dos sintomas da ansiedade mas também pode ser sintoma de outros problemas geralmente a pessoa na ansiedade a pessoa pode ter o lapso de memória não lembrar do que precisa na hora que quer só lembrar depois então não é bem uma perda da memória porque perder a memória é demência é mal de Alzheimer é você não lembrar nunca mais daquela do que você fazia de como você era é não lembrar nunca mais entendeu? então é o lapso de memória e uma dificuldade também de se concentrar e de manter a atenção perguntaram também quais são os efeitos colaterais mais comuns para quem inicia um tratamento para a ansiedade com a medicação tem? geralmente acho comum pronto geralmente náuseas vômitos né diarreia dor de cabeça também acontece então nessas situações náuseas e vômitos eu recomendo você usar um draminho um gonal dor de cabeça você usar um remédio para dor porque geralmente esses efeitos colaterais desaparecem em 15 20 dias no máximo então se a pessoa tiver diarreia eu aconselho tomar duas colheres de sopa de vinagre eu falo para meus pacientes toma resolve rapidinho toma a diarreia acaba né e assim você suportar esses efeitos aí algumas pessoas tem mais do que outras você suportando fazendo essas medidas assim passa rapidinho e aí você vai colher os benefícios do tratamento e aí você vai perceber né como é que você estava antes sem tratamento e como você começou a ficar depois do tratamento depois do efeito positivo da medicação deixa eu ver outra pergunta aqui tem uma pergunta aqui de Felipe insegurança em relacionamentos amorosos ciúme possessivo é sintoma de ansiedade olha Felipe ciúme possessivo é aquele ciúme onde você tem um pensamento né intrusivo persistente é recorrente que não sai da sua cabeça que por mais que as pessoas que se relacionam com você ou que já se relacionaram com você tente provar de que aquele ciúme que você tem é infundado não tem pé nem cabeça você não acredita então você pode ter claro assim um transtorno mental pode ser o que a gente chama de síndrome de otelo que é esse ciúme possessivo chega até ser delirante você constrói pensamentos que não são verdadeiros e que são estranhos né sobre a relação que você tem com a pessoa e sobre o que a pessoa faz na sua ausência entendeu a insegurança no relacionamento ela nasce às vezes por experiências que você passou no passado com outros relacionamentos ou de ver relacionamentos da sua família do seu pai da sua mãe né e que não foram legais e que não foram bons então você traz muito daquilo porque a criança o adolescente ele vai se desenvolvendo com as referências que ele tem com as pessoas pelas quais ele se relaciona então você pega muito dessa referência desse hábito desse comportamento que seu pai sua mãe tinha ou às vezes você já começou a vida amorosa o seu relacionamento né tendo relações assim que não eram legais né que faziam você desconfiar que faziam você ficar inseguro né você não sentia confiança total na pessoa então infelizmente né logo nos primeiros momentos de relacionamento essa insegurança já passou a fazer parte da sua vida e aí que os relacionamentos seguintes você acaba replicando aquilo então pra isso não acontecer você precisa aprender pra não errar ninguém ensinou você a ter um namorado ou ter uma namorada ninguém ensina você a ser pai a ser mãe né você aprende com a vida mas você também pode aprender pra não errar você pode melhorar as suas habilidades para lidar com relacionamentos inseguros você pode não eu preciso aprender pra ter segurança como é que eu aprendo então eu vou procurar terapeutas psicólogos né que tem uma uma vivência em relacionamento eu gosto muito dessa vivência de relacionamento adoro terapia de relacionamento vixi o cabra que gosta sou eu se o cabra me procurar pra fazer esse tipo de tratamento eu adoro é isso aí vamos lá isso que eu tô falando é interessante que na terapia cognitiva nós chamamos de crenças centrais então durante a vida nós vamos desenvolvendo crenças e baseada nessas experiências como no exemplo que o doutor Kleber deu a pessoa pode desenvolver uma crença de que eu não sou digna de ser amada eu não sou valorizada então essa crença vai aparecer nesses relacionamentos futuros e aí quando ele tá num relacionamento podem vir essas inseguranças e tá relacionada com as vivências do passado mas não necessariamente faz parte da realidade só que como essa crença está tão enraizada isso vai surgindo como se fosse real e aí na terapia nós vamos aprender será que isso realmente tá de acordo com a realidade e aí nós vamos aprender formas de mudar o pensamento pra torná-los mais adaptativos mais realistas e tem tratamento trabalhamos muito com a com a questão da lógica a questão de ser mais racional e tem tratamento medicamentoso também pra esse ciúme patológico que é o que eu falei síndrome de Otelo se vocês quiserem aí pesquisar depois no Google você vai ver o Google aí né acho que você fez até uma postagem não foi recente sobre ah eu fiz eu fiz sim eu fiz até um quiz aí eu botei um quiz que foi de gente dizendo que era ciumento não tava no gibirinho olha só tá falando do tempo pra encerrar olha só é eu queria saber o que é que o doutor Kleber diria para uma pessoa que chega chega no consultório dele porque já foi em todos os médicos já viu que não tem problema nenhum físico não tem problema cardíaco não está doente fisicamente está com as emoções descontroladas e a pessoa é resistente a um tratamento com medicação mas ela se viu na necessidade de de procurar esse especialista mas a pessoa está muito resistente com várias dúvidas com medo do remédio achando que a pessoa vai ficar descontrolada o remédio vai deixar a pessoa lerna dormindo em todo lugar ou então falando besteira tu diria o que pra essa pessoa olha gente olha eu diria assim primeiro primeiro se você procurou psicólogo ou psiquiatra é porque você reconhece um antes e um depois você não tinha o problema você passou a ter o problema então se você dá um passo de ir para o psicólogo e o psicólogo percebe que o seu quadro é mais grave você percebe que a terapia não está dando o resultado que você espera você tem que procurar o médico psiquiátrico e outra pra você ter o que não está tendo nesse momento de transtorno mental de você perceber que não está aguentando pra você ter qualidade de vida novamente você precisa fazer o que você não estava fazendo que é procurar um tratamento pra eu ter o que eu não tenho eu preciso fazer o que eu nunca fiz então você nunca procurou o médico você nunca usou o remédio então você vai precisar não é porque eu nunca tive gripe que eu nunca vou ter não é porque eu nunca usei bezetacil que eu nunca vou precisar não é porque eu nunca usei insulina que futuramente eu não vou precisar não é porque eu nunca usei o remédio de pressão que eu não vou precisar futuramente então você tem que colocar isso dentro de você racionalizar isso dentro de você e mudar a sua atitude se você quer resultado na sua vida você precisa o que precisa mudar de atitude você quer resultado mas para ter o resultado a sua atitude também tem que ser diferente porque se não for diferente a sua atitude você vai ficar se relacionando com a doença é como eu fiz uma postagem outro dia você prefere se acostumar com a doença ou com o remédio que vai lhe proporcionar um resultado você prefere se acostumar com a pressão alta que pode levar você a ter um infarto ou um derrame ou você precisa ou você prefere se habituar o remédio que vai controlar a sua pressão e vai prolongar os seus anos de vida o que é que você prefere você é uma pessoa inteligente você não é burro então você tem que procurar o que é justo gente procura o que é justo exatamente usar os recursos que nós temos disponíveis se eu estou passando por um problema e existem profissionais que podem ajudar por que não é a questão da mudança realmente o mercado tem que mudar e assim é fazer fazer o que é necessário é como eu dou o exemplo do banco quando você vai no banco você chega lá para colocar entrar no banco você tem que botar seu celular e sua carteirinha ali dentro você quer colocar sua carteirinha ali dentro seu celular não você não quer colocar você quer entrar com o negócio na porta giratória mas o cara fala assim vá colocar lá então você faz algo contra a sua vontade para resolver algo que é necessário não porque você tem vontade mas porque é necessário fazer aquilo para você alcançar o resultado lá dentro do banco resolver seu problema pagar sua conta desbloquear cartão fazer tudo que você quer a senha que é bloqueada pois é você precisa fazer algo necessário agora se você não quer fazer o necessário mas quer ter resultado meu filho aí aí não tem jeito não vai aí fica difícil entendeu é mudança de mentalidade é mudança da cabeça aqui eu lembro de um vídeo seu que eu assisti que você fala que nós temos que fazer exatamente o que o transtorno manda o transtorno manda por exemplo a depressão manda ficarmos mais parados aí eu não quero sair de casa não quero fazer nada eu vou tentar fazer tudo o contrário fazer diferente buscar formas de resolver pois é pois é porque se aplicar o mesmo método vai ter o mesmo resultado ah eu não consigo ah eu não consigo quantas coisas tu conseguiu fazer hoje levantar escovar dente pegar o celular desbloquear entrar no instagram entrar na nossa live e tu não consegue se tu conseguiu fazer isso consegue sim e você consegue entendeu gente estou encerrando dois minutos senão vai interromper sozinho a live adorei a participação do doutor Kleber quem gostou gente aperta o coração aí pede pra ele voltar mais ficaram muitas perguntas gente foi passando 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 e talvez não tenha respondido todas se vocês quiserem depois lá no instagram dele abusar ele com perguntas vocês podem fazer eu que estou andando doutor Kleber também faz atendimento online via pessoas que tem o interesse tem a necessidade de procurar ajuda e eu queria agradecer a participação de todos se vocês quiserem que ele volte vocês falam que aí eu falo com ele também eu falo diretamente com ele e obrigado doutor Kleber também foi muito legal essa participação valeu só tá pedindo você voltar pronto a gente volta aí um minuto deixa eu tirar um print da tela vai tira aí eu tirei um já aqui mas vou tirar aqui outro gente eu acho que vai cair a qualquer momento eu quero que vai cair você aí de volta volta doutor doutor Kleber beijo beijo tchau valeu tchau Deus abençoe tchau tchau tchau